Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Rodney. Hoje com mais um react 2 em 1, a música do KTzinho, espiral, versão acústica, Cry, segurou o gueto. Essa música especificamente foi o do Nate aqui no canal, tá bom? Quem pediu aqui foi o Dante, ele mandou aqui ó, sou muito seu fã, Rod, te acompanho no YouTube e agora vou começar a ver as lives. Reage aí, Rod, te amo. Muito obrigado, seu Dante, tá aqui no chat, inclusive, tá bom? Com essa música aqui do KTzinho. E a outra música é do X-Ray Studios, que também é um canal pequeno, eu sempre tento reagir duas músicas aqui no canal, de modo geral, pra fazer com que vocês, fanbase de modo geral desses dois canais, um se inscrevam no outro, né? Sempre todo mundo se ajuda aí com canais pequenos. É o motivo de eu fazer sempre dois em um, quando são canais pequenos, né? Dá mais trabalho de editar, inclusive, do que um vídeo que só tem um, é uma música. Mas a do X-Ray Studios vai ser a Quando a Serra Girar, a música do Dante, do Tchins, somente. Casso de novo pra quem não assiste no canal, se inscreva aí, deixe seu like também, que me ajuda bastante. Se inscreva no canal dos dois aí embaixo, que eu tô reagindo também, tem um link dos dois vídeos que eu vou reagir aqui embaixo. Aparece nas lives, tá bom? Tô gravando esse live, tenho gravado assim, live, todos os vídeos. Caso queira like, pedir uma música também pra eu reagir na hora. A partir de R$10, você pode like, pedir uma música pra eu reagir, mas caso queira pedir aqui também, tem um linkzinho aqui na descrição, você pode pedir. A mais é que demora pra nós na semana, pra música vir pro canal, tá bom? Lá você pode ver ela ao vivo, eu reagindo, ok? E inscreve no meu canal secundário, que é pra onde vão todos os vídeos, que não são de música geek, né? A música geek vem tudo pra cá, pros canal, e tem um canal de corte, canal secundário aí, que é pra um canal de corte, mas eu não boto corte lá, né? Basicamente, só eu que reajo noutros vídeos que eu reajo nas lives, ok? É isso, e vamos assistir o vídeo. Eu não me arrependi de nada. Eu odeio esses primatas. Primatas. Mas eu nunca guardei nenhum ódio das pessoas na escola Jujutsu. Eu só não conseguia dar um sorriso sincero nesse mundo cruel. Voz bonita, parece voz do dublador. Vem ver um homem bom que perdeu tudo o que tinha sua mentalidade, sua mentalidade, sua mentalidade. Dentro de um mundo, dentro de um mundo, dentro de um mundo. Você já vê uma música chamada Crimea River? Do Justin Berlake? O violãozinho, o ritmo, a progressão do violãozinho, que parece muito a do Crimea River, do Justin Berlake. Bonito, muito bonito. Adiós. E eu me perdi, e eu me tornei Como esperar, eu me tornei do mal E como esperar, eu me tornei do mal E eu perdi tudo Tudo que eu tinha, ficou um esmeral Eu me tornei do mal Não tem motivação pra explicar O que eu fiz, pois sou eu bem Cujo me responde se você Consegue aceitar esses primatas Que acabaram com tudo isso Me tornei seu inimigo Com visões que vão com o tempo Eu sinto muito mais Pra concretizar meu plano Com escala feiticeiros eu irei atacar A raia das maldições eu irei capturar E o Yuta morrerá pelo bem real Eu me tornei do mal 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 Como esperar O que eu tornei do mal Essa capa bonita Capa bonita Capa bonita, nossa Só as duas Mas essa aqui é muito bonita Música muito boa Foi do KTzinho Não conhecia Muito obrigado pelo donate aí, Dante Toda nesse realmente acústico Essa aqui versão acústica Então eu imagino que tem uma Versão dessa aqui Que não seja acústico, né Tá tipo Cry Suguru Gueto Aqui tá em inglês Não sei se em português Tá Choro Suguru Gueto Talvez, não sei Mas bem Nesse Essa vibe mesmo Extremamente dramática Chorosa, né De música acústica Com esse sentimento Ali muita flor da pele, né Eu tava com a Cry Suguru Gueto Eu falei que não Da música do Just Break É Cry Me A River, né Que tem esse violãozinho Que eu falei que parecia um pouco De qualquer modo Uma voz muito boa Acho que a voz foi Foi muito bem guiada De modo geral aqui na música, né Muito bem controlada Em várias partes também, inclusive Com os graves, os agudos Um bom range ali Na verdade na voz De modo geral, né Às vezes botava Uma ou duas camadas ali De voz a mais também Pra dar uma Uma textura na música Muito bonita E realmente É... Manteve, né Só o violãozinho Só a versão acústica Às vezes um pouquinho mais acelerado Às vezes voltava a ficar lento Fique muito bonito ali Com as imagens de modo geral Do anime, né Com umas edições ali Só pra fazer umas edições ali De letras, de modo geral E umas transições também Mas qualquer modo Ficou muito conversando ali Com a voz, com todo o clima Da música, né Tudo bem dramático Tudo bem choroso, né Muito bonito Fiquei curioso agora A hora de ouvir a música A versão original, né Não sei Quando eu ouvir mais Do KTzinho no futuro De qualquer modo De qualquer modo Agora a gente vai reagir A música do X-Ray Studio, tá bom? Quando a serra girar do Dange Do Tinson Man Ei! Como assim você não segue X-Ray em todas as redes sociais ainda? Rapaz Você não sabe que tá perdendo Foi mal Segue lá Vacilo meu Que fica por dentro De todas as novidades Fui! Perdão Bate na porta Contando poxita Tá na hora de ir Só que essa missão Era uma missão Apunhalado pelas costas Eu herdei seu coração Esse o seu desejo É ver minha liberdade Irei fazer com que Interessante Toda essa história agora Vamos acertar Melhor se preparar Quando a serra girar Ele é um coelhador Nosso ronco do motor Acelerar Eu sou muito novo Pra morrer aqui Viver aqui Tiver que vir Porque eu vou te engordar Quando a serra girar Ele é um coelhador Nosso ronco do motor Acelerar É que minha vida é como uma guerra Que minha arma é uma É uma mudança Eu sou de Salme Eu não achei que a música fosse vir Pra esse lado Eu achei que fosse talvez Ou acelerar pra um trap Ou até ir pra um rockzão mais pesado No refrão Não achei que fosse vir Pra essa guitarrinha de blues Boladíssima No refrão É muito interessante No começo eu achei que fosse Achei que fosse pra um trap Por quê? Porque no começo parecia um ritmo Meio de funk Antigo Parece um funk melody Na verdade Um charme quase Tá ligado? E eu falei Vai ir pra esse lado no refrão Não Foi pra um bluesão total A única coisa que eu queria É que a voz tivesse um pouco mais alta Parece que os instrumentos Aqui toda a guitarra Tá muito mais alta do que a voz Queria que a voz tivesse um pouquinho mais alta Mas assim De modo geral Porra, lindo X-Ray Studios Muito bom flow Pensa que é pra pegar uma coisa sua Nós vai esmerilhar esse filho de uma puta Você vai conhecer a dor É que minha vida é como uma guerra É que minha arma é uma É que minha arma é uma Tento tu obter E mesmo com tanto Me sinto triste Porque eu não tenho você O que são laços O que eu faço Perdi alguém Nem ao menos Me sinto pra baixo Será que meu coração Ainda é humano Perder minhas emoções Mas não faz partir do plano Também quero ter uma pessoa Que me ama chegar de drama Agora é minha motosserra Contra essa catana Você vai conhecer a dor O seu banco do motor Acelerar Eu e eu fui a caça Eu sou o caçador Nem dessa batalha Eu que sou o vencedor A nascer a girar Eles vão conhecer a dor O seu banco do motor Acelerar Por meu destino Eu não quero ser Espero que você escute O nosso requiem Ai do céu Ninguém pediu Eu só salvo eles ali E pego Música incrível Instrumental Incrível da música Letra muito boa A gente tem muito da letra E do flow Da cadência Como foi cantada A letra da música Então Só faz muita diferença De modo geral Para uma música Às vezes o pessoal escreve Uma letra bonita Mas não sabe cantar bem A letra No caso aqui foi uma letra Muito boa E muito bem cantada Muito bem interpretada Clique bonito Muito bem editado Mas tem de parte do anime Algumas partes do anime ali Mas também teve uns cutouts ali Do mangá Um refrão né Muito mais bem animada Fica tudo colorido Quando vai para o refrão Guitarrona de blues bolada Gravesão Bum Bum Batendo Lindo Demais Eu não sei se o X-Ray Studios São várias pessoas Ou se é só um rapaz cantando Não sei Mas quem foi que fez isso aqui Especialmente quem cantou Uma voz muito bonita também Muito bem cantado Novamente como eu falei Muito bem interpretado né Eu tô no flow da música Muito bem cantado Tem que corrigir esses erros aí De não reagir a certos canais Que me pediram para reagir Há muito tempo Se foi o caso Se não foi De qualquer modo Tá aí tá bom Os dois canais que eu reagi aqui Não esqueçam que são canais pequenos Tem na descrição aqui do vídeo O link desses dois vídeos que eu reagi Vão lá se inscrevam no canal Dê um like Deixa um comentário lá elogiando Uma questão construtiva Sempre ajuda todo mundo Tá bom Que tá crescendo aí Pra gente trazer em cada vez Músicas melhores pra gente E é isso